Muito boa tarde, é com alegria que mais uma vez aqui estamos. Vamos dar início a mais uma reunião, procurando já nos interiorizarmos para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de aqui estarmos, que possamos, Senhor, ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sely Machado, dando sequência aos estudos. Isso. Ficamos de fazer o estudo dessa questão, e daí é o seguinte, vamos ver se a gente termina, se bem que a gente não tem pressa nenhuma, nós temos que ter pressa de aprender, não de ir passando as questões. Aprendizado é mais importante do que mudar de assunto. Então, olha só, nós estamos na questão das penas temporais, que é um sofrimento que vai durar o tempo que ele tiver que durar para a gente aprender a lição. Aprendeu, passa. É igual aluno, não é? Aprendeu, vai passar o ano. Para o ano seguinte. Se não aprendeu, vai ficar. Essa é a lei, não é? E tem que ser assim. Nessa 985, Kardec perguntou se a reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa. Todos nós já sabemos, e Kardec, quando fez essa pergunta, também já sabia que a resposta seria, sem dúvida, que sim, não é? Então, eles dizem, é uma consequência de sua purificação, porque só vai para plano melhor quem está merecendo, quem já aprendeu, quem não precisa mais passar por determinadas expiações, porque provação, não, provação, o Espírito sempre vai ter. Por que que ele sempre vai ter? Porque a perfeição nossa é relativa. Perfeição absoluta, só Deus. Então, como nós vamos sempre ter uma perfeição relativa, nós vamos sempre ter que aprender alguma coisa. E se temos que aprender, temos que fazer a prova daquilo que aprendemos, para saber se a gente já pode aprender coisas mais difíceis. Então, da aprovação, nós não vamos nos livrar nunca, porque somos imortais. e temos a nossa perfeição relativa. Mas das expiações, com certeza. Porque a expiação, ela está ligada ao erro. Ela está ligada ao desajuste, aos delitos, e a aprovação, não. A aprovação está ligada apenas a um aprendizado. E o Espírito que já deixou de errar, ele está só na fase, e aí está muito longe de nós isso aí, mas ele está só na fase do aprendizado. Então, ele faz com a maior tranquilidade as suas lições e se coloca à prova com a maior tranquilidade também. Porque ele sabe que é importante para ele isso, e ele está preparando. É aquele aluno que estudou bastante, tem consciência que fez a parte dele, ele pode até não ser aprovado, né? Por várias questões, porque a gente sabe que a gente tem nossas limitações, o Espírito também. Então, ele pode até não ser aprovado, mas ele fez o melhor que pôde, ele deu o melhor de si, ele estudou, ele fez a parte dele, não tem porquê ele ir para uma prova com medo. Ele pode ir com uma certa ansiedade natural, porque é uma prova, né? Se é uma prova, sempre existe uma ansiedade, uma tensãozinha. Mas ele não vai com temor, porque ele sabe que se ele não passar, ele terá uma tranquilidade, uma paz de consciência, porque ele está calmo por ter feito tudo que podia, por ter estudado bastante, por ter feito a parte dele. Ele compreende que ainda não foi aprovado, porque não tinha que ser, não chegou o seu momento. Então, ele não vai com medo. Então, o Espírito que está acima do erro já, ele continua nas suas provações com a maior tranquilidade, porque se prepara para isso. Ele vai reencarnando nos mundos, até porque enquanto ele precisar de reencarnações, enquanto ele não se tornar um Espírito relativamente perfeito para aquele mundo, para aquele nível de mundo em que ele se encontra, ele sabe que ele vai ter que ficar ali, mesmo que ele já não esteja errando, mas ele tem provações naquele mundo, naquele nível de evolução dele ainda. Então, a hora que ele não precisar mais de reencarnar naquele mundo, ele vai para um mundo melhor. Mas, para não precisar mais de reencarnar naquele mundo, ele tem que ser aprovado em todas as lições e tem que ter espiado tudo naquele mundo. Aí, ele vai passar para uma nova fase, assim como acontece aqui na Terra, na academia, na universidade, em todos os anos no estudo acadêmico, não é no estudo moral, mas no estudo acadêmico da informação através de uma instituição. Então, é claro que isso é uma consequência de sua purificação, porque à medida que os Espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavado de todas as manchas para gozarem eternamente da felicidade dos Espíritos puros no seio de Deus. Então, vai ter um momento que ele não vai ter mais que reencarnar? Vai. Suas provações vão ser puramente espirituais, porque ele vai estar sempre num aprendizado, mas ele não precisa mais de reencarnar em mundos assim como o nosso. E nem num mundo, nos mundos que circulam a nossa espiritual, estrela, porque são mundos ainda bastante materiais, embora já tenhamos mundos bem mais evoluídos. Júpiter é um deles. Júpiter é um deles. Na Revista Espírita, na época da codificação, a Revista Espírita foi feita primeiro, antes do Livro dos Espíritos, depois foi feita uma edição de O Livro dos Espíritos, e a Revista Espírita continuou com determinados assuntos. Depois, revendo muitas comunicações na Revista Espírita e outras mais que Kardec acrescentava, foi feita uma nova edição de O Livro dos Espíritos, mais completa, revista, bem atualizada na época, que é essa que nós conhecemos. Teve uma antes dessa. Mas essa que nós conhecemos é a que ficou, que foi em 1857, a fundação, a chegada da doutrina espírita para nós. Então, Kardec fazia essas perguntas, e na Revista Espírita não foi diferente, só que era uma forma um pouco diferente de tratar, não foi a mesma forma de fazer o mesmo método dos pares, porque o Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, foi codificado por Kardec com as mensagens dos Espíritos, utilizando o método dos pares. E isso foi em 1857, quer dizer que foi lançado, então, antes de 1857, ele já vinha fazendo isso, e esse método, ele só apareceu na ciência lá por volta de 1910, 1908, por aí, a metodologia dos pares, que era por comparação. Ele saiu, por exemplo, uma coisa na ciência, digamos uma descoberta científica. Um cientista descobriu um remédio para as pessoas, passou pelo crivo da ciência e tudo, para as pessoas tomarem. Só que antes dele lançar a teoria dele, ou de remédio, ou de qualquer outra coisa, ele vai ter que colocar isso numa revista científica de circulação internacional, para que todos aqueles profissionais, aqueles cientistas da área, cheguem à mesma conclusão que ele chegou. Se não chegarem, se houver conclusões diferentes e forem verdadeiras também, aquilo não tem valor. Então, isso é a metodologia dos pares, onde você vai se fazer comparações com outras descobertas. Kardec fez a obra da codificação do Livro dos Espíritos, e não estamos falando de todos eles, mas principalmente do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns também, mas a Gênesis já não foi assim, a Gênesis já foi com uma outra metodologia. Então, ele fez também com essa metodologia da análise dos pares. Então, ele recebia as comunicações de todos os centros que ele mandava, centros espalhados por todo mundo, e chegava, demorava a chegar, e ele fazia uma análise do conteúdo, da essência do conteúdo, e ele encontrava apenas a divergência linguística, que para ele não era nenhum problema, porque ele era professor nisso, Kardec foi preparado por várias encarnações para esse trabalho. E aí, sim, havendo concordância, as respostas concordando, ele, então, ia fazendo esse trabalho grandioso que ele veio, na encarnação de Leão Hipólite, Denis Arrivell, fazer esse trabalho de codificação do Espiritismo. Então, essa análise, ela é extremamente importante para dar veracidade a isso. Então, quando nós estamos reencarnados em mundos onde todos os planetas são bastante grosseiros ainda, embora Júpiter, como eu falei, Kardec fez a mesma coisa na revista Espírita, sendo, aprimorando mais em O Livro dos Espíritos, ele obteve muitas, muitas comunicações de Espíritos, inclusive Espíritos reencarnados em Júpiter, mostrando que lá, a vida do Espírito encarnado lá é totalmente espiritual. Não tem esse trabalho grosseiro, porque Júpiter é um planeta gasoso. A organização física dos Espíritos que estão lá, nem de longe parece com a nossa. É fluídico, é como se fosse só com o perispírito mesmo. Não é. Tem um fluido a mais oferecido pelo planeta. Isso sempre acontece. Sempre acontece. Quando um Espírito vai reencarnar em determinado plano, que não é o dele, aquele perispírito que ele está carregando, por conta da última encarnação que teve, ou de outras, que se ele foi evoluído ele pode escolher, está com ele, porque sempre está presente. Mas se ele for reencarnar num plano, que não é aquele que ele deixou, ele vai ter que se despojar daquele perispírito, que esse material é do planeta que ele reencarnou. Não é, não é, são fluidos, são próprios da ordem que ele saiu. Então, ele vai deixar esses fluidos se incorporarem ao plano que ele acabou de sair, que ele já saiu. Isso porque a vida na eternidade não conta tempo. Um Espírito que desencarnou para nós há 30, 40 anos, não é nada, parece que foi ontem. Então, ele deixa aquele perispírito e vai assimilar os fluidos do planeta que ele vai reencarnar para ele construir, pela plasticidade que tem os fluidos do perispírito, esse corpo fluídico que ele vai utilizar para, então, formar aquele corpo próprio daquele planeta, que em Júpiter é extremamente fluídico, porque o planeta é gasoso. O planeta não tem essa matéria que a gente tem aqui, bruta. E é enorme. Então, os Espíritos deram comunicações a Kardec, que estavam encarnados lá, que é uma vida muito feliz. Porque, como ele é um plano de regeneração, não é um plano de provação e expiação, ainda existe um pouco da maldade, mas ela não impera. E são Espíritos que já estão ali no limite para se tornarem bons Espíritos. E eles informam que tem todos os reinos lá. Tem tanto o reino mineral, quanto o reino vegetal, animal, e o hominal, que pertence aos Espíritos. Só que muito mais evoluído que esse aqui que a gente está. Então, a gente só conhece esse. Porque nós não temos ainda entendimento para conseguir alcançar esses outros níveis evolutivos. Por isso que a gente fala, aquele elo perdido, que ficam procurando entre o animal e o homem, não é daqui, não é dessa terra. É de planos melhores do que isso. Porque também existe o reino animal lá. E são animais, são os princípios espirituais dos animais que vão evoluindo como o Espírito humano também vai evoluindo. E ele vai passando a ter experiências em mundos mais avançados. Mas ainda no reino animal, porque ele ainda não passou para o reino dos homens, dos Espíritos, propriamente dito. Ele ainda é um princípio espiritual. Então, isso vai acontecendo. Isso é lento. Para quê? Nós somos imortais. Nós não estamos apostando corrida quem vai chegar primeiro lá na perfeição. para quê isso? Então, isso é gradativo, é lento. A natureza não dá saltos. E assim vai. Quer dizer, quando a gente vai fazendo toda a experiência e vai tendo competência para mudar de nível evolutivo, a gente vai mudar. E mudando, a gente merece, então, uma situação num mundo melhor do que esse aqui. Às vezes, a gente costuma falar de tanto que a gente vê coisa ruim aí nesse mundo. Ah, eu não sou desse planeta. Não é possível. Eu não concordo com nada disso. É daqui, sim. É daqui, se eu não tinha nascido aqui. Ah, ué, mas eu não posso ser um espírito bom e estar em missão? Sim. Mas só por um comentário desse já não está. Só por um pensamento desse já prova que está no lugar certinho. Então, todos nós estamos. E nós precisamos fazer esforço para merecer sair daqui. Bem, continuando aqui, então, esses espíritos terão que ser purificados, lavados, todas as suas manchas. Que manchas, né? Aquelas que a gente imprime no pé-espírito. Aquelas que a gente, que a gente, ao cometer o erro com alguém, ao explorar alguém, ao prejudicar alguém, nós vamos manchando a nossa organização pé-espíritica. E ela vai conosco. Aí, por conta das reencarnações, nós vamos tendo que ter oportunidade, que Deus não nega nenhum de seus filhos, a oportunidade de fazer o resgate dos delitos. E assim, a gente vai limpando, limpando. Por isso, que toda doença, o câncer, principalmente, né? Os tumores na organização física, eles são depuradores. Eles são veículos de depuração. Quer dizer, vai sair toda a sujidade do pé-espírito, vai passar para ele e ele vai expulsar. É como drenar uma ferida, um furunco. Então, ela vai sendo drenada, quer dizer, à medida que nós vamos tendo essas doenças na organização física, elas não estão na organização física. Antes delas aparecerem na organização física, elas estão no campo energético, elas estão no pé-espírito. Aí, elas vão ser trazidas para o corpo físico. Esse é o trabalho da homeopatia. A drenagem no campo energético para o corpo físico. Por isso que as pessoas falam, os médicos são contra, né? Não acreditam em homeopatia. Fala, para como que pode uma coisa que não tem mais princípio ativo, curar alguém? Ela não vai curar ninguém. A homeopatia não vai curar ninguém. Ela vai drenar da energia para o corpo. E o que vai curar? É a somatização daquela doença no corpo e a saída dela. E isso acontece naturalmente sob o efeito da energia que foi lançada lá no pé-espírito e que vai fazer essa drenagem no corpo físico. Então, a cura é pelo semelhante. É a própria doença que nos cura. Isso é uma filosofia que é só ler um bocadinho a mais e a gente vai ver a lógica desse fato. Essas doenças todas, elas não aparecem no corpo físico primeiro. Elas estão primeiro no campo da energia. E quando o tratamento, quando é para a gente melhorar ou se curar, sem, né? Quando isso já está na nossa, na escolha que fizemos, ela vai fazer esse trabalho de transferência para o corpo físico de uma forma tão natural, tão tranquila, que às vezes a gente nem percebe. A gente fala, poxa, aquela homeopatia me curou, foi bom. Não, não foi ela, não. Ela fez o trabalho que ela tinha que fazer. A drenagem. Ela fez isso. E aí, pronto. Como a gente não merecia passar mais nada além daquilo ali, então ela vai, né? Melhorar. Agora, logicamente, que numa dinamização baixinha, ela é mais física, né? Ela entra mais no corpo físico e ela é capaz de sanar imediatamente uma crise. Uma crise de bronquite, uma crise de asma, porque ela está trabalhando nos dois pontos. Então, é muito importante, é muito interessante isso. Quer dizer, aquelas manchinhas, aquelas sujidades, aquilo tudo que tem lá, que é isso que ele está falando aqui, de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Aí, a gente não tem que fazer mais nada para expiar, porque a gente não está, não tem mais sujidades, não tem mais nada para expiar, nós só estamos provando e já estamos num nível que já compreendemos que o bem é divino, está em nós e é quando o reino de Deus está dentro de nós. Então, aí a gente compreende isso. Até lá, vamos ralar aí, em plano de provação e expiação, nessa terra problemática, porque ninguém aqui está aqui para casa, não. Comentário de Kardec. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, Kardec faz esse comentário, segue ainda para o outro slide, olha só. As necessidades são menos grosseiras, todos os sofrimentos físicos são menos vivos. os homens não mais conhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Porque o que causa a inimizade entre nós? São as nossas paixões. é o egoísmo, é o ciúme, é a vaidade. Porque a gente não consegue conviver. Às vezes, a gente fala assim, nossa, nem eu me aguento. Nem a gente aguenta a própria inferioridade, às vezes, que tirar o outro. Como é que o outro vai aguentar um amigo, não é? Um companheiro de jornada, seja o que for, extremamente egoísta, orgulhoso, vaidoso, ciumento, torna a vida da criatura um verdadeiro inferno. Então, a pessoa não suporta. Quer dizer, aí faz inimigo. Muitas vezes, quando um casal resolve se divorciar, porque eles já não estão mais se suportando, e aí o divórcio é a solução, quando um não aguenta mais a presença do outro, tudo incomoda. Porque quando a gente ama aquela pessoa, nada que aquela pessoa faça nos incomoda. A gente acha graça, faz piada, acha engraçado. Nada nos incomoda. A gente conta e ainda acha graça, ainda rir. Agora, quando não gosta, até a respiração incomoda. até a respiração da pessoa nos incomoda. Aí chega aquele ponto que não dá mais. Aí, aí acaba fazendo tardiamente, que não deveria ser nessa fase, aquela perguntinha um para o outro assim. Onde foi que a gente deixou de se gostar, né? em que momento da nossa vida a gente passou a não se suportar? Não, não foi num momento. Foi a longo prazo. Aquilo vem, gradativamente acontecendo e as pessoas vão se acostumando, se acostumando. Quando vem, não conseguem mais olhar um para o outro. Então, não é um momento. O que que foi feito daquilo que a gente sentia, que não pode chamar de amor? Amor não acaba. Aquele interesse, aquela paixão, né? Que de início, pois é, não foi cultivada, não foi trabalhada, aí acaba. Não foi sublimada através da compreensão, do respeito, de tudo que é bom para se tornar amor. Não foi feito isso. Aí não tem jeito, né? Então, chega num ponto que realmente as pessoas não aguentam mais, né? Não se suportam mais. Então, as nossas inferioridades é que fazem que a gente crie inimigos. Aquele que foi uma paixão, um amigo, se tornou inimigo e vice-versa. Por conta das paixões em mundos melhores, isso não existe mais. Não tem isso. Não tem mais o orgulho, a vaidade. Quando a gente vê que a relação não está boa, vamos perguntar onde que eu estou errando, não é onde que o outro errou, não. É onde que eu estou errando. Porque realmente eu estou orgulhosa, eu estou o quê? Estou egoísta? É assim. Mas a gente não se dá conta por conta do próprio orgulho, que não deixa que a gente veja os erros que estamos cometendo. Então, em mundos melhores, não existe isso. Ah, como eu gostaria de morar num mundo desse? Quem não gostaria? Mas só vai pra lá quem merece, quem já alcançou, né? Então, lá é isso aí, é o comentário de Kardec. As necessidades são menos grosseiras, todos os sofrimentos físicos são menos vivos e os homens não mais conhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros, sejam quais forem, né, as relações de amor, de amizade que já mantiveram. Isso nem importa, né? Não tendo, Kardec continua, não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade, né? Não tem o ciúme, é um vírus terrível, terrível. Não é, não estamos falando de ciúme, de consortes, só não, marido e mulher, não, de uma maneira geral, de uma maneira geral. Ontem, por acaso, nunca é por acaso, né? Em casa, eu estava lá em casa e no filme da Sessão da Tarde foi a sogra. Ela tinha um ciúme tão mortal daquele filho que aquilo, para ela, ela estava se desgraçando, tentando desgraçar o casamento do filho. E aquilo ali, claro, que é uma comédia também, é um exagero, mas, olha, a gente não tem ideia de quanto acontece. O ciúme acaba com tantos, todas as paixões são horríveis, né? Mas ciúme e egoísmo é um horror e eles são filhos do orgulho, que o orgulho é o pai de todos, né? Mas a pessoa não aguenta nada, uma pessoa ciumenta, ela não consegue firmar uma amizade, porque ela tem ciúme daquele amigo dela com outro amigo, com a família, é um inferno a vida, quer dizer, a pessoa fica cobrando o tempo todo ali, é de mãe para filho, de marido para mulher, de filho para mãe, é um transtorno, é um transtorno. O ciúme é um vírus horrível, impede a pessoa de ser feliz, de dar oportunidade ao ser que ela ama de também ser feliz, porque é uma coisa horrível. as pessoas que mexem com signos, o espiritismo não tem nada a ver com isso, não endossa nada disso, que diz que o céu que a gente nasceu já não existia há muito tempo quando a gente nasceu, tudo bem, e é assim mesmo, mas, às vezes, faz sentido algumas coisas, né? O meu signo é escorpião. Aí, alguém, uma vez conversando e tem que entender isso, eu não entendo nada, nem leio nada sobre isso, a pessoa falou assim, fulana, você tem o signo mais ciumento do zodíaco. O ciúme é o maior defeito de quem nasceu no signo de escorpião. Aí, ela, realmente, quando falou aquilo e a gente tem que prestar atenção e depois analisar as coisas que a gente falou para a gente aprender, né? Eu cheguei em casa e eu fui vendo como eu era ciumenta. Como era ciumenta. Era algo assim que, depois de quando eu comecei a analisar na minha infância, quando eu era criança, que eu comecei a ver algumas atitudes minhas com a minha família, com a minha... Como aquilo era forte em mim e como eu sofri e fazia sofrer. Eu fui entender isso bem mais tarde, e a gente vai tendo as oportunidades durante a vida de aplacar isso com as situações que vão nos apresentando. Graças a Deus, essa virose passou. Ficou, claro, o normal que todo mundo tem, que tem aquela... É igual a questão da inveja, né? A inveja boa e a inveja ruim. Tem o ciúme bom e o ciúme ruim. O ciúme bom é aquele que mostra que você gosta, que tem importância, aquela pessoa tem importância pra você. Então, tem alguma coisa, mas é uma medida leve, é uma coisa sutil pra não fazer mais ninguém sofrer, né? E, realmente, o ciúme é um vírus horrível e Kardec obteve dos espíritos essas respostas e ele fez esse comentário baseado nisso, né? Então, tá aqui, ó. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, o ódio e o ciúme, eles andam bem juntinhos, né? Vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Se você não tem ciúme, né? Ódio, você consegue isso aqui. Se você tem essas coisas, não consegue botar em prática amor, justiça e caridade. De jeito nenhum, né? Não consegue mesmo. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados e os cuidados que nascem da inveja do orgulho e do egoísmo e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Podemos ver todos os nossos sofrimentos, eles estão sendo derivados dessas inferioridades. É só a gente analisar. A gente não quer fazer essa análise porque a gente não quer encontrar respostas que nós não vamos gostar, né? É igual quando a gente vai conversar com um amigo que antes você já vira para o amigo e fala, ó, não vem com aquelas conversas para cima de mim não que não pega porque a gente não quer ouvir. Nós não queremos ouvir aquilo que a gente sabe que precisa mas não concorda. E tudo que a gente quer é que as pessoas concordem com a nossa situação, né? que a gente está vivendo. Na 986, Kardec pergunta, o espírito que progrediu na sua existência terrena pode, às vezes, reencarnar no mesmo mundo? Ele não precisa, tá vendo? Ele progrediu na sua vida terrena. Então, ele já alcançou o nível de progresso relativo àquele mundo. Mas ele pode continuar reencarnando aqui? eles respondem, sim. Se não pode cumprir a sua missão e ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência, ele pode, né? Mas isso não será mais para ele uma expiação. Foi o que a gente comentou no início. É uma provação, ele vem fazer prova. Ele vem mostrar que ele já não precisa mais expiar e ele tem algumas coisas a terminar. Ele tem que cumprir algumas coisas que ele gostaria, ele não cumpriu ainda na outra. Ainda que seja, muitas vezes, encaminhar um espírito na vida, né? Pode acontecer. Tanto que, às vezes, a gente vê pais maravilhosos com espíritos reencarnados ali nos filhos que a gente não sabe de onde saiu aquela criatura para aquele casal merecer aquilo. Né? Mas acontece, por quê? São almas queridas, às vezes, para eles, mas que estão em patamares muito diferentes, que estão muito aquém ainda. Então, essas almas, às vezes, reencarnam, vêm, recebem esses espíritos que, em algumas vezes, podem lhe ser muito caros ou não. Ele está em trabalho. Aí, ele vem, não conseguiu ajudar muito porque o espírito tem livre-arbítrio. Se ele assumisse toda a educação que os pais dão, né? Mas não é assim. Nós tiramos por nós mesmos. Nós assumimos toda, assimilamos toda a educação que nossos pais nos deram? Não. Alguma coisa, a gente lembra, fala assim, poxa, se meu pai estivesse aqui me vendo fazer isso, ou minha mãe, né? A gente, às vezes, ainda fala assim, com a consciência da gente. Então, a gente não assimilou, a gente não aprendeu tudo, né? Ou melhor, aprendemos, só não pusemos em prática, né? Então, assim também, acontece isso aí também com as almas, né? Então, o espírito que ele vem para o mundo, aquele outro vem para auxiliá-lo, mas ele não quis assimilar todas as lições, ele desencarna, desencarnam seus pais também, e eles veem que eles não puderam fazer muito por ele, volta, e vem com ele de novo. E aí, vão auxiliando, melhorando aquele espírito até ele despertar, né? A ficha cair para o bem é o que vai acontecer, a gente não sabe quando, mas vai acontecer. então, isso aí, isso não será mais para ele uma expiação, quer dizer, aquele filho problema, aqueles problemas todos, aqueles pais não sofrem como se eles estivessem espiando, eles têm consciência, ainda que está camuflada pela encarnação, de que eles estão ali fazendo a parte deles, fazendo melhor, e eles vão conseguir em determinado momento dar conta desse recado e não se sabe quando, né? O que acontece com o homem que sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Pois é, isso aí é um caso muito importante para a gente analisar, desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. fica estacionar e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. A gente reencarna para evoluir, o objetivo, a finalidade da encarnação é o progresso, é a evolução. Se o espírito não fez nada a seu favor, ele veio e botou sua encarnação a perder, não fez nada, ficou do jeito que estava, a gente lembra da parábola da parábola dos talentos, não é? Que aquele que menos recebeu, mais vai ser tirado, ainda mais vai ser tirado, porque ele não fez nada, ele recebeu, enterrou com medo de perder, lembra dessa parábola? Aí, quando o senhor voltou, que deixou lá toda a sua fortuna, que deu a vários, deu um talento pra um, deu dois pra outro, deu três pra outro, os outros multiplicaram aqueles talentos e um deles não fez nada, não gastou, mas também não multiplicou, enterrou pra não perder nada, quando voltou entregou aquele talento pra ele. Aí ele perguntou, mas você não fez nada, não multiplicou? Então, muitas pessoas, quer dizer, ele ficou estagnado, ele não aumentou em nada o talento que lhe foi dado. E aí ele sai de uma encarnação do jeito que ele chegou. Isso pode acontecer? Pode. É raro, porque sempre a gente melhora em alguma coisinha por conta até da dor que passa, mas existem os casos. Então, ele não vai retrogradar, ele não vai voltar, mas ele vai estagnar. Aí ele vai pra dimensão espiritual até que ele saia dessa perturbação da vida, né, que ele acabou de deixar, pra ele então não se sabe quando que ele vai voltar a reencarnar. E pode demorar muito, né, já. A eternidade não conta tempo, não. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior? Que, às vezes, a gente faz essa pergunta, a gente já comentou isso outras vezes, em outras questões, porque, às vezes, a gente está passando por tanta dificuldade, tanto problema, tanta coisa acontecendo, tanta doença, desgraça, e conhece, às vezes, alguém que parece que tudo flui muito bem para ele, né? Parece que dá tudo certo, ele não tem que fazer esforço nenhum para nada, tudo chega para ele como se fosse caindo do céu, presente do céu, e isso é a nossa visão, mas a nossa visão é falha. É aí que os espíritos perguntam, conheces muitas assim, a gente pode até achar que conhece, mas, na verdade, não conhece, porque a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas. A gente não sabe o que passa de dor e sofrimento aquele que não quer fazer você sofrer junto com ele. Tem aquele ditado, eu já comentei aqui, que o rosto é dos outros e o coração é nosso. Então, muitas vezes a gente não pode também transtornar a vida das pessoas com os nossos problemas. Parece que está tudo bem, mas não está. Se o acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Mas, ainda que seja, ainda que seja, ainda que ele tenha realmente uma vida que parece que não tem nada para espiar, muitas vezes, não é dada uma tarefa muito importante que o espírito não tem condições de vencer. Então, ele vem para o mundo com coisas mais frágeis, mais simples, porque senão ele vai entrar em derrota. e a equipe espiritual que trata disso sabe que ele não vai para a frente. Então, não adianta dar uma carga mais pesada do que aquela que ele pode cumprir. Então, ele vem, vai passando pelos problemas, vai se fortalecendo para na próxima começar o seu resgate. Então, aquele que, às vezes, a gente vê em brancas nuvens, como diz Francisco Otaviano, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não foi homem, só passou pela vida e não viveu, né? Então, aquele que escolhe isso, ele pode se dar muito mal. Olha só, podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos lamentam o tempo perdido. Sabei que o Espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar-se não através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. Essa resposta, esse comentário aí, é extremamente importante para a gente entender essa questão daquilo que a gente chama injustiça na desigualdade social. Não tem. A gente acha que a vida é injusta? Né? A vida é injusta? Tem hora que a gente acha que é, né? mas se ela é injusta, é porque Deus então é injusto, porque nada está fora do controle dele. Não é isso? Então, quando nós nos acharmos injustiçados, nós estamos culpando Deus de ser injusto. Aí vai bater com os atributos dele. Soberanamente justo e bom. porque a gente vê a tanta desigualdade, olha, o problema das sociedades não está na desigualdade, ela é extremamente saudável. A desigualdade, nós não poderíamos dar a todas as criaturas a mesma benesse, da mesma forma que a gente consideraria é injusto termos levado uma vida boa, uma vida dentro das leis de Deus, seguindo as normas, dentro das nossas possibilidades, vivendo às vezes com dificuldades por conta disso, mas corretamente, honestamente, seria justo chegar na dimensão espiritual, porque é de comum acordo de todas as religiões que a vida não termina no túmulo, não começa no berço e nem termina no túmulo, seria do nosso agrado, ficaríamos satisfeitos de ver pessoas que só prejudicaram, exploraram, fizeram maldades o tempo inteiro, terem de Deus as mesmas benesses que aquele que fez a sua parte, que viveu dentro da lei de Deus, seria agradável para nós isso aí? Ah, mas poderia ser um egoísmo, não, não vamos dar um nome aí a uma coisa que não tem esse nome, não é egoísmo, por eu não querer que o outro tenha o mesmo que eu tenho, ele não fez nada para merecer isso, nada, né, então, é justo, eu poderia até nem me pronunciar, mas Deus estaria sendo justo, não é, é justo aquela pessoa que vive dentro da lei, que vive fazendo a sua parte, que faz tudo direitinho, e aquele que realmente é um, é nocivo à sociedade, só faz o mal, nem para ele mesmo ele faz nada de bom, é uma pessoa ociosa, preguiçosa, só quer se apoderar do que não é seu, aí depois ele se arrepende, vai lá, conta os seus pecados, tem uma penitência, e se livra desses pecados todos, é justo isso? A gente vai perguntando pela lógica, eu não estou nem pensando em religião, nem em Deus, não, vamos pensar numa sala de aula, o professor acha que a desigualdade é o grande problema, ou melhor dizendo, não professor, alguns alunos, que todos deveriam ter a mesma coisa, que todos deveriam ter tudo igual, aí tudo bem, aí o professor então resolve fazer a vontade desses alunos, então estabelece uma média, a partir de hoje, todos vão ter a mesma média, estudando ou não estudando, quer igualdade para todos, então igualdade para todos, todos vão ter essa média, bem, os preguiçosos vão adorar, que não vão precisar fazer nenhum esforço para conseguir a sua nota, será que aqueles que estudam vão gostar disso? Aqueles que passam, que deixam sua balada no fim de semana, deixam a namorada mal-humorada em casa porque ele não saiu com ela porque ele está estudando, será que ele vai gostar de no fim o outro que não fez nada, que ficou só na balada e namorando, aproveitando, ter o mesmo que ele tem? Dependendo do nível evolutivo dele, ele pode nem querer estudar mais então, ele pode querer se igualar por baixo, então agora também não estudo mais, o que que poderia gerar isso? Profissionais incompetentes, médicos que vão matar todos os pacientes, né? Porque no estudo vão passar, não precisa estudar, para quê? É igualdade para todos, numa empresa, o dono da empresa, o diretor da empresa também estipula salário igual para todos, todos vão ter o mesmo nível de salário, quem é que vai se interessar em se especializar, em fazer mais do que faz, em se doutorar, se mestrar, quem vai se interessar por isso? Porque isso não vai ter valor nenhum para o diretor, pode ter para ele, para o diretor não, porque aquele que não faz nada que falta também vai ter o mesmo salário dele, ele vai fazer, ele vai investir, até sem poder, em cursos que não vai resolver nada para ele, porque ele vai ganhar a mesma coisa daquele que mal sabe ler. Estão vendo que a igualdade não é o problema? Não é a igualdade, perdão, a desigualdade não é o problema, não é a questão da desigualdade, é da injustiça, mas a injustiça só está sob a injustiça aquele que fez a sua escolha de provas para isso. Da mesma maneira que temos aqui, podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam percebem que ela não os ajudou a progredir, então como os preguiçosos lamentam o tempo perdido, aquele que se acha injustiçado vai chegar no momento que ele vai ver, mas eu não fiz por merecer, quer dizer, aquela pessoa que faz a sua parte, que se qualifica, que estuda, que se profissionaliza, por que que ela tem que ganhar igual o outro preguiçoso que não fez nada? Não está certo isso, então não é a desigualdade, a desigualdade, ela é abençoada, porque ela é estímulo para que as almas adquirem as suas potencialidades, desenvolvam as suas potencialidades, se não fosse dessa maneira, Deus não tinha nos criado simples e ignorantes para que através do nosso esforço alcançássemos o nível de evolução maior, ele teria feito todos com um conhecimento mais ou menos, todos iguais, qual o objetivo disso? Ele não nos criou simples e ignorantes para a gente ficar competindo com ninguém, é com nós mesmos, é a competição com nós mesmos e não com os outros, é por isso que o ser humano é insaciável, ele sempre quer mais, se ele quiser mais conhecimento, ele tem que se esforçar para ter mais conhecimento, senão não vai ter, então o ser e o ter só vão acontecer só vão acontecer por mérito próprio, cada um tem que ter mérito, é a meritocracia, isso é importante, eu preciso ter merecimento para ter o que eu quero ter, se eu quero alçar uma promoção, eu que me prepare para ela, eu quero um salário melhor, eu que me prepare para ter condições profissionais de ter, tudo bem, não vamos discutir a ideologia do país, né, que a ideologia que reina em grande parte do país, que o analfabetismo é ótimo, né, mas não vamos por esse lado, que não é isso aqui que a gente está fazendo, nós estamos analisando a resposta dos espíritos e como Deus nos criou e qual o objetivo, qual o objetivo disso, né, qual o objetivo de termos criados simples e ignorantes sem nenhum conhecimento, alcançarmos o conhecimento por mérito próprio, então aquele que avança mais, tem mais direitos que outros que não estão avançando porque não querem, é problema de cada um, ninguém vai condenar, cada um é que sabe de si, ele quer ficar deitado o tempo todo, ele quer ficar preguiçoso o tempo todo, que fique, vai lamentar o tempo perdido, porque tempo não volta, o tempo não tem volta, tempo perdido está perdido, aqui na terra pelo menos, que na eternidade não conta tempo. Então tem uma passagem ótima no evangelho Que respalda isso tudo aqui A questão da desigualdade social Quando Jesus, os discípulos querendo pegar Jesus Que eles queriam sempre ver se pegava Jesus em alguma coisa Perguntaram a ele se era justo pagar aqueles impostos caríssimos Pessoas que nem tinham condições Era justo, ele concordava com o pagamento dos impostos Querendo colocar Jesus numa saia justa Numa situação estranha Jesus pediu então a moeda com a qual ele ia pagar o seu imposto Quando ele mostrou a moeda, Jesus disse De quem é essa carinha que está aqui? Não foi carinha que ele falou, né? Porque essa figura aqui, César Falaram logo É de César, né? Jesus devolveu pra ele e falou assim Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus O que é isso? Dar a cada um aquilo que ele merece ter Então a igualdade Não é como a gente vê É igualdade de direitos Igualdade de oportunidades Isso sim E é isso que Deus dá a todos os seus filhos Quando nos criou simples e ignorantes Colocou também Colocou cada criação sua simples e ignorante Sob a tutela de um espírito Melhor Um espírito mais sábio Para que fosse o seu espírito protetor O seu anjo de guarda Para que o ajudasse a alcançar níveis de conhecimento Que ele ainda não tinha E auxiliasse nas intuições Para não desenvolver em si o mal Que é a ignorância O mal não existe Ele está no livro dos espíritos Como a ignorância O mal é a ignorância do conhecimento Ele não tem existência própria O bem é a essência divina Ele nos criou com o bem Então quando ele fez isso Ele deu oportunidade a cada um de nós Pelo livre arbítrio Que isso sim foi um presente Que ele deu a todos A todos os espíritos que ele criou E que ele vem criando sempre Sempre Livre arbítrio Mas colocou alguém para nos ajudar O espírito protetor A fazer as nossas escolhas no bem Escolhas elegantes Para que a gente pudesse vencer as nossas dificuldades Então a prova está ali Ele não criou todos iguais No conhecimento Ele criou todos iguais Na ignorância E deu livre arbítrio A possibilidade do espírito Alcançar conhecimento Que vai dando a ele Níveis maiores de evolução Então isso está presente Na criação divina Essa desigualdade Social E a igualdade com todos Dando a todos Dando a todos os mesmos direitos As mesmas possibilidades Criou todos Simples e ignorantes Deu espírito protetor A todos E deu livre arbítrio A todos Aí Entregou a cada um de nós A possibilidade De operarmos A nossa graça Ou a nossa desgraça Através Das nossas boas Ou más escolhas Colocou em nós A sua marca Ungiu-nos com a sua marca A essência do bem Mas é semente Nós temos que cultivar Para que ela possa florescer Senão ela vai ficar lá Vai ficar enrustida lá Por isso Que educar É tirar De dentro É um processo De tirar De dentro O exterior Auxilia Mas está dentro De cada um de nós Mais uma vez A gente volta A questão O reino de Deus Está dentro De cada um de nós Porque é o bem É a essência do bem Que foi implantada em nós Então ele deu A todos O mesmo direito As mesmas Possibilidades Tudo igualzinho Isso ali A igualdade É importante Então Aí na vida Também é assim Todos devem ter Acesso A educação Para que tenham Oportunidade De se instruir Isso aí É a todos Aí tem que ter igualdade Tem que ter igualdade Nisso aí Agora A distribuição De rendas E de louros Fica a critério De cada um Merecer Fazer Por merecer Aquilo que quer Alcançar Então entrega Cada um Esforço próprio Pedi E obtereis Batei E abrir Sebusá Não vamos Esquecer Disso aí Né Aquele preguiçoso Vai ficar Aquele que viver Aqui ó Adormecido Na despreocupação Não se adianta O mesmo Para as famílias Para aqueles Que estão Com crianças Em casa Dêem Responsabilidades As crianças Querem prejudicar Querem formar Um adulto Problemático Um jovem Desajustado Encham De tudo Que eles querem De presentes Todo dia Tira deles Até a oportunidade De fazer A escolha Para brincar Com um Porque são tantos Que ele nem sabe Acaba não brincando Com nenhum Nem sabe O que tem Né Colocam Um Ajudantes Para catar Brinquedo Que espalharam Façam isso Vocês vão ver O que vocês vão Acontecer O que vocês vão Criar Deixa espalhar Espalha roupa Vai lá E arruma A cama Dele De manhã Não precisa Dar para ele Arrumar Não Não ensina Para ele Arrumar Não Vai lá E arruma Aí ele joga Toalha Joga tudo Que adulto Que isso vai dar Sem nenhuma Responsabilidade Sem nada Né Sem fazer nada Sem ter que Buscar nada Né Uma criança Tem que saber Que ela precisa Colaborar A pequenininha Já sabe Catar coisa No chão Botar no lugar Porque brincou Vai lá Cata Bota lá Depois Põe a outro Tem que ter supervisão Porque senão Eles fazem Essas coisas Né Presentear Nas datas Importantes É ensinar A criança A esperar O tempo Não é hora De ganhar Nada Não Por que? Não é seu aniversário Não é Natal Não é dia da criança Isso é tudo Bobade também Mas pelo menos Né Fixar ali Uma data Ali Né Ela quer Ah não Ah tadinho Eu não fico em casa O dia inteiro Eu trabalho tanto Vou comprar a boneca Que ela quer Aí vai lá Compra Amanhã ela quer outra Que aquela já não serve Smartphone Então As crianças De 5 anos 6 anos Já sabem Qual que é melhor Aqui Pai Esse aqui Não tem isso aqui Meu amiguinho Tem Ah é seu amiguinho Tem Então que bom Deixa ele usar Aquele Você vai usar Porque não era nem pra estar na tua mão Com 6 anos Não é? Não era Só que tem que a gente é assim Nós queremos compensar as coisas Por isso É que as vezes Quando a gente vê Alguém sofrendo E que a gente ama A gente Não quer assumir As próprias responsabilidades Aí se preocupa com o fulano Que está assim Que está assado Tem que se preocupar não Tinha que ter se preocupado Antes de colaborar Para que o fulano Ficasse assim E assado Né? Então a gente tem que ter Muito cuidado com isso Cada um Tem que aprender A adquirir as coisas Pelo seu próprio esforço Vai arrumar o quarto Vai arrumar a cama Bota lá a cama Tira seu pratinho da mesa Bota lá Se já tiver maior Sim, lava Né? O certo seria o que? Quem lava a louça em casa? Quem suja, né? Quem lava quem suja Mas não é, né? Não é Não é feminismo, não É verdade É verdade A criança que for acostumada A tirar seu pratinho da mesa E levar lá para a cozinha Ele pode até ainda não lavar Porque pode ser pequeno Mas ensina a tirar dali Carregar Jogar a toalha Vai a mãe atrás Catando toalha Meia pelo chão Tênis Aqueles tênis fedorentes Que um dia ela vai ter saudade Daquele cheiro Mas por enquanto, não Porque tem, né? Depois que vai embora Aquela casa Que parece um túmulo Vazio Né? A gente sente até cheiro Dos fulébis Né? Pois é Mas Pela casa não dá, né? Gente Ainda não chegamos Mas ninguém está postando corrida Na semana seguinte Deixa eu ver se dá Tem mais alguns aqui Então não vamos correr, não Vamos partir desses slides Aí já vamos entrar Não apenas no arrependimento Na expiação e arrependimento Como é sequência, não Vamos falar um pouquinho Daquilo que pode nos ajudar A diminuir o tempo Das nossas penas Dessas penas temporais Está lá no céu e o inferno Código penal Da vida futura É excelente Todo em artigos Né? Aparece uma constituiçãozinha Né? Então vamos abordar O código penal Da vida futura Terminando mais uns dois Ou três aqui A gente já entra Nesse código penal Porque tem tudo a ver Com essa questão A gente não precisa Ser penalizado em nada A gente só é penalizado Porque erra Quando entrou Quando Kardec entrou Nas leis morais No livro dos espíritos Primeira pergunta Que ele faz ali É sobre a lei natural O que que é a lei natural? Eles responderam A lei natural É a lei de Deus A única capaz De proporcionar A alma Ser feliz O quanto ela pode ser Nessa terra E a alma Só sofre Porque dela Se afasta Né? Então essa penalidade Aqui A gente não precisa Alba passar Por tantas É só Ficar um pouco Mais no trilho Da obediência A lei divina Que é a lei natural Então o código penal Da vida futura Vai nos mostrar Também Muitas penas Ali Que podem ser Totalmente Evitadas por nós Muita paz Para todos Até semana que vem Se Deus permitir Tchau 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 Tchau